23, de forma que passo a chamar o item de número 3, processo 48.500.6051.2011.00. Resultado da segunda fase da audiência pública número 81 de 2011, instituída com vistas a acolher subsídios a análises de processos de aprovação de acordos bilaterais que envolvam contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrentes de leilões de novos empreendimentos de geração. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 22 de dezembro de 2011 e 13 de janeiro de 2012, foi realizada a primeira fase da audiência pública 81 de 2011, instituída com vistas a acolher subsídios a análises de processos de aprovação de acordos bilaterais que envolvam CCARs de energia nova. Em 13ª reunião pública ordinária de 2012, a diretoria reconheceu a viabilidade jurídica dos acordos bilaterais envolvendo CCAR decorrente de leilões de novos empreendimentos, bem como decidiu pela abertura da 2ª fase da audiência pública, a fim de obter contribuições à proposta de resolução que estabelece os critérios e as condições para a celebração dos referidos acordos. fim da 2ª fase da audiência pública, a CEM e a SRE, na nota técnica 85 de 3 de setembro de 2012, analisaram as 73 contribuições recebidas e apresentaram proposta consolidada de resolução. Então, é um relatório, haverá apresentação técnica, a SRE não está aí, né, que será de ambas as áreas, né? Podemos começar pela da CEM? Então, haverá uma apresentação técnica da CEM e da SRE. São bem focadas e objetivas as apresentações. Bom dia. Bem, foram recebidas 73 contribuições, basicamente elas foram consolidadas em 3 grandes grupos. O primeiro deles relativo aos limites e critérios, solicitando que a gente tivesse critérios mais claros e objetivos. E o segundo, um grande grupo relacionado a como seria feita a publicidade desses acordos. E o terceiro grande grupo, como funcionaria a metodologia que a gente utilizaria para buscar modicidade tarifária. Com relação aos limites e critérios, a gente fez uma síntese do que foi traçado. Basicamente, vocês vão ver que a gente não fez uma coluna de compradores elegíveis das distribuidoras, porque o nosso entendimento é que a distribuidora pode celebrar o acordo e, na verdade, a gente só vai trabalhar quando ela vai ter exposição involuntária ou não. Então, basicamente, o que pode ser visto são os critérios para os vendedores elegíveis. As distribuidoras poderiam fazer o acordo livremente. O primeiro tipo de acordo é a postergação no início do período de suprimento. Ele se confunde, em parte, com a suspensão do período de suprimento. A grande diferença é que a nossa proposta é que a postergação seja focada em casos em que a usina que esteja em construção, ela tenha a sua instalação de transmissão ou distribuição em atraso. E, diferentemente da suspensão, ela teria não só a mexida do início de suprimento, mas a gente mexeria também o término do período de suprimento. Então, basicamente, essa seria a única diferença entre a postergação e a suspensão do período de suprimento. Lembrando que, como é o interesse da agência, do consumidor, que seja feita a postergação, nesse caso específico foi o único que a gente entende que deve haver a declaração de exposição involuntária para a distribuidora. Terceiro tipo de acordo é a redução do montante de energia contratada. Esse acordo vem, basicamente, para atender aos casos de empreendimentos que tiveram garantia física reduzida ou, enfim, não consideraram perdas na hora de fazer o contrato. Então, viria, basicamente, para atender a esses casos. Da mesma forma como os outros, não teria exposição involuntária e não tem alteração qualquer no período do contrato. O quarto tipo de contrato é a rescisão contratual amigável, chamada aqui de resilição também, que seriam os casos em que o empreendedor desiste do empreendimento. Nesse caso específico, a gente colocou um critério, é que a usina não esteja em operação em teste ou comercial. Ou seja, uma usina que não está em construção ou fase inicial, ela poderia acordar com a distribuidora e fazer a resilição. E o quinto acordo é a transferência temporária ou permanente. Essa transferência, basicamente, é uma transferência de contrato de uma distribuidora para outra. Esse tópico surgiu dentro da P81 por conta dos casos da CEA e da Amazonas. Então, viriam, basicamente, para acomodar aqueles dois assuntos. Com relação à publicidade, foi bastante levantada a questão de realizar-se uma audiência pública para cada caso de acordo. Enfim, o nosso entendimento é que, a partir do momento que a NEO emite um ato, emite um despacho, aprovando o acordo, a gente já tem a referida publicidade. Então, não haveria que se falar em uma nova audiência pública específica para aprovação de um acordo. Outro ponto que foi também bastante batido é com relação à publicidade das avaliações. Com relação a isso, a gente achou interessante destacar aqui que, a priori, na abertura da audiência, a gente teria duas avaliações. Uma avaliação de impacto sobre a garantia do suplemento, que a gente deixou claro aqui, que, na proposta original, essa avaliação vai ser realizada apenas para acordos de rescisão amigável, apenas para acordos de resilição, ou seja, uma suspensão, uma postergação, não há que se falar em publicidade. Para esses casos, a nossa proposta é que essa avaliação seja anexada ao despacho e tenha a devida publicidade. E o outro ponto que foi também... Está previsto como é que é o processo disso? Como é que faz isso dentro da resolução? Como é que se feita essa análise? É feita uma avaliação nos casos da rescisão. A avaliação é feita com base no balanço energético. Sim, mas quem faz isso está tudo definido, não é? Tá. A ideia é que seja feita pela CEM, SRE, vão ter casos que vão envolver a CRG também. Não, garantia de suprimento não pode ser por eles. É garantia de suprimento a CRG e participa, né, junto, ouvindo o INS, que foi o que aconteceu agora com a proposta de rescisão. Isso ficou amarrado isso também, Janá. Sim, sim, isso. Aí, na emissão do despacho, do despacho conjunto, entraria essa avaliação da CRG também em anexo. E, para os casos, foi também questionado como é que seria a publicidade da avaliação de impacto sobre a modicidade tarifária, sobre as tarifas, especificamente, né? Nesse caso específico, houve uma mudança com relação à proposta inicial, como seria feita. Ao invés de ter uma avaliação, a gente teria, na verdade, um mecanismo de compartilhamento de ganhos. E que esse mecanismo, ele seria basicamente realizado no ciclo tarifário do ano seguinte, ano civil posterior. Esse mecanismo vai ser apresentado agora pelo pessoal da CRG. Então, só para finalizar, como é um mecanismo executado a posteriori, no caso, não haveria que se falar em publicação prévia, junto com o acordo da avaliação, ok? Bom dia, senhores. Do ponto de vista aqui da SRE, a gente vai fazer uma pequena apresentação sobre, especificamente, essa proposta que foi feita, visando atender uma determinação do diretor relator de que a aprovação de todos esses tipos de eventos contratuais que envolvessem uma diminuição de montantes ou uma descontratação, não representasse impactos negativos ao consumidor. Foi determinado que fossem criados mecanismos de compensação e ajustes em CVA e sobrecontratação, visando neutralizar qualquer tipo de impacto ao consumidor. Isso foi levado à audiência pública e foi objeto de várias contribuições, apontando, principalmente, uma insegurança dos agentes sobre como que seriam feitas essas avaliações, tendo em vista, especificamente, que há um elemento aleatório, que é o PLD. Um acordo que está sendo desfeito, um contrato, um CCR que está sendo descontratado hoje, pode parecer uma descontratação inconveniente num cenário de PLD baixo, mas num cenário de PLD alto, pode parecer conveniente. Então, vieram uma série de contribuições de diversos agentes apontando uma certa insegurança sobre como seria feita essa avaliação e como que isso se refletiria nos reajustes tarifários seguintes. Nós nos debruçamos sobre essas contribuições e começamos a perceber que, realmente, havia, além da dificuldade técnica e da complexidade para fazer esses ajustes nos processos tarifários, tanto em CVA como em repasse sobre a contratação, realmente, esse elemento aleatório tornava difícil até mesmo a decisão se aquela descontratação realmente trazia prejuízo ou não ao consumidor no repasse a tarifa. Veio à mente os casos como da S e da Ampli, que nós estamos debruçando ainda, sobre a questão do repasse a tarifa e quanto à polêmica avaliação a posteriori de uma decisão que foi tomada no passado, que parecia conveniente, no ano seguinte ela parece inconveniente, isso gera uma série de inseguranças. Desses debates, o servidor Alexandre Kench trouxe uma perspectiva diferente para a gente. Como a gente aqui está falando de sobrecontratação, e não especificamente da parte de compra de energia, mas sobrecontratação e o que a gente chama de supercontratação, aquilo que está acima do 103%, o PLD é uma variável muito relevante. E isso a gente tende a pensar sempre que aquilo, por exemplo, que está acima de 103%, a empresa perdeu, ela precisa reduzir essa contratação senão ela perde. Não necessariamente, num cenário de PLD alto, a empresa está ganhando, porque ela está comprando um CSR, uma energia a 150, que ela pode depois liquidar a PLD a 400. Mesma coisa na sobrecontratação, na faixa de 100 a 103%, aquilo é uma coisa que o consumidor sempre perde. Depende de onde está o nível do PLD. Às vezes o financeiro de sobrecontratação vem negativo nesse cenário de PLD. A perspectiva que o Alexandre trouxe para a gente é o seguinte, a gente não tem que focar numa análise de ganho ou perda. O que a gente tem aqui, essencialmente, é risco. E risco é a probabilidade. Então, quando a gente está falando em redução de contratos que estão acima de 103%, ou até de 100 a 103%, não é correto a gente analisar se a empresa está ganhando ou se ela está perdendo. Na verdade, ela está diminuindo o risco, ela está diminuindo a disposição ao risco. E o consumidor, na faixa de 100 a 103%, também tem um elemento de risco. A depender do nível do PLD, o repasse à tarifa da sobrecontratação pode ser negativo, que é bom para o consumidor, ou pode ser positivo, que aumenta a tarifa. Então, sobre essa perspectiva da redução de risco, nós propusemos um mecanismo um pouco diferente daquele ajuste clássico feito a posteriori na CVA. Esse gráfico aqui, ele mostra isso que eu estou colocando e coloca os conceitos que a gente colocou na nota técnica agora e na proposta de minuta de resolução que acompanha. Nós definimos que ali no intervalo de 100 a 103, que é o quadradinho de cor rosa, é o repasse da sobrecontratação. É nisso aqui que o consumidor tem um certo risco. Acima de 103%, o consumidor não corre nenhum risco, porque o resultado financeiro daquela operação, que está acima de 103, vai ser da distribuidora. Isso é certo, é da distribuidora. Eu não sei se será positivo ou negativo. Da mesma forma, do 100 ao 103, uma coisa é certa, é do consumidor, só que eu não sei se é positivo ou negativo. Então, a gente enfocou mais em quem tem o risco do que no resultado em si, se era positivo ou negativo. Então, considerando isso, a gente propôs aqui um pequeno exemplo, um caso numérico para ilustrar. Estamos assumindo aqui um cenário de uma empresa que estava com um nível de contratação de 105%. Então, ela estaria com 2% de supercontratação, que seria um risco dela, onde ela estaria exposta ao PLD. E se esse resultado fosse negativo, não seria repassado ao consumidor, e nem positivamente, é um risco dela. Assumimos que ela tenha sorte e consiga negociar uma redução de CCAR, e que eliminaria justamente esses 2%. Seria um cenário ideal para ela, porque ela eliminaria todo o risco dela, não ficaria mais exposta ao risco dessa supercontratação, e o consumidor ficaria onde estava, tendo que fazer o repasse dos 3%. O que nós propusemos é que, caso ocorra eventos como esse, que contribuam para a redução do risco de repasse de super, supercontratação, isso seja compartilhado com o consumidor. Ou seja, se ela consegue uma redução de 2%, esses 2% não vão ser alocados totalmente para ela, para uma redução do risco dela. Parte desses 2% que estão sendo descontratados, vão reduzir o risco do consumidor também. De uma maneira proporcional, como ali está o exemplo numérico, de forma que, nesse exemplo aqui, o repasse de sobrecontratação para a tarifa no reajuste do tarifário seguinte, não seria de 103%, mas seria de 101,8%. E o resultado aqui, o consumidor estaria experimentando uma redução do risco dele em 1,2% na parte de sobrecontratação e 0,8% para a empresa. Isso estimularia a empresa a buscar uma maior redução ainda no nível de descontratação. Ela estando supercontratada, ela não pararia só nos 2%, que em princípio, pela regra atual, seria o que lhe interessaria. Então, ela vai perseguir mais descontratações, vai ter, tendo êxito, ela vai reduzir ainda mais a parte de supercontratação e alguma coisa vai continuar sendo alocada ao consumidor. Nós percebemos que, primeiro, do ponto de vista da conveniência do cálculo, no ano seguinte, isso aqui é simples. Não vai envolver custos de fiscalização ou homens, hora, adicionais, trabalhando em cima do processo tarifário. Esse tipo de ajuste é simples de ser feito no repasse e é extremamente transparente, porque ele se baseia em dados da CCE e nos despachos que foram mencionados pelo BN antes sobre as descontratações. Então, os agentes, todos têm como estar auditando a transparência disso aqui, conhecendo de antemão o resultado. 10% sobrecontratada, 70% fica com a distribuidora do 3% lá? Aqui no exemplo, a proporcionalização é o seguinte, nós teríamos, a gente olha tudo que está acima do 100%, 5%. Pega os dois... 10% tem 7% lá. Isso. Num caso, num exemplo, que uma empresa tivesse muito sobrecontratada, 120%, digamos, nesse compartilhamento com o consumidor, aqui está parecendo que o consumidor está ganhando mais do que ela, proporcionalmente. Na verdade, é uma proporção, então não está. Mas quanto maior o nível de supercontratação, as reduções são mais alocadas, nesse pedaço maior do que no menor. Então, no limite, nunca vai chegar no 100%. Só no caso de uma empresa que esteja muito sobrecontratada, que ela consiga reduzir tudo aquilo, o máximo que vai acontecer é que o repasse sobre a contratação vai tender a zero, para ficar o repasse só 100% no mercado regulatório. Uma outra vantagem, do ponto de vista fiscalizatório, disso que a gente está propondo, é que em função da simetria de resultados, ou seja, o que a empresa buscar é o que o consumidor também vai receber, ou seja, se a empresa está tomando uma decisão racional que a beneficia, o consumidor vai estar sendo beneficiado necessariamente, do ponto de vista do nosso fiscalizatório e de decisão, vai ficar mais simples. A empresa, por exemplo, uma das preocupações que existiam, que foram muito debatidas pelas áreas técnicas, era o seguinte, digamos que o contrato que está sendo descontratado é um contrato barato, no mix, que a descontratação dele, ele vai sumir, o mix de energia vai aumentar. Será que a gente deve olhar isso? Será que as empresas, por exemplo, poderiam ter um viés de, não, vou preferir descontratar os contratos mais baratos, em relação aos caros? Nossa conclusão é que não. Voltando ao elemento inicial, se é risco, a tendência é, é que as empresas busquem descontratar, aqueles contratos que têm o preço mais elevado, porque é nessas em que se tem um risco maior. No cenário de PLD baixo, versus um contrato caro, o delta, de risco financeiro é muito alto. No cenário de PLD alto, a perspectiva de ganho é menor, porque um CCR que já é alto, é perto desse PLD alto. Então, nós percebemos que não teria risco desse viés. As empresas buscariam, sendo a melhor solução para elas, buscar descontratar, primeiro, os contratos mais caros. E isso beneficia o consumidor, até mesmo da perspectiva do mix. isso, e ela se beneficia disso, porque ela diminuiu o risco dela, porque um contrato mais caro, em relação ao PLD baixo, ele tem um delta muito grande. Então, a tendência, os contratos que têm um risco pequeno, porque o PLD, o contrato tem um nível próximo do PLD, o risco é relativamente pequeno. Então, o risco mesmo da empresa, de um prejuízo financeiro grande, ou de um ganho, pode ser, está nos contratos mais caros. Então, a gente acredita que tem esse viés, elas buscarem, na medida do possível, se tivesse que escolher, entre um contrato caro, e um contrato barato, escolher o contrato caro, porque nos contratos caros, que o risco é maior dela. Então, a gente percebeu, que até por essa simetria, a preocupação do mix, não era muito relevante. Então, essa proposta, ela foi colocada na nossa técnica, com um pouco mais de detalhes, e está minutada na resolução, sendo que, os ajustes mesmo, o detalhamento da regra, a gente está propondo fazer no PRO-RETE, sobre a contratação, haja vista que vai ser um assunto, que vai ser essencialmente tratado, no repasso sobre a contratação, onde vai ser feito um detalhamento. E uma preocupação, e uma contribuição, que foi muito frequente na audiência pública, que era, fosse a limitação no tempo, que a ANEL ia fazer, e essa verificação para o consumidor, nós tomamos a decisão, de que o correto a ser feito, nesse caso, é fazer somente no reajuste tarifário seguinte. Então, a cada reajuste tarifário, ao fazer o cálculo do repasso sobre a contratação, olhando para o ano civil anterior, nós veríamos quais foram os CCRs, que foram descontratados naquele ano, quanto eles representavam no total, em megawatt-hora, que a gente está expressando em termos percentuais, mais o ajuste seria em megawatt-hora, que seriam diminuídos no repasso sobre a contratação. E a cada ano, no próximo reajuste, olha o seu ano civil anterior, no próximo reajuste, olha o seu ano civil anterior, de maneira uniforme, com o cálculo da sobrecontratação normal. Minha dúvida é se com essa formulação final, isso também já foi discutido com os agentes, ou se foi fruto das contribuições, aí foi feita essa formulação? Em função das contribuições, foi feita essa formulação. O que eu fiz foi, em reunião com a Abrad, na semana passada, eu expliquei que a gente proporia esse critério de compartilhamento, para evitar esse risco de glosa, depois de realizar o acordo bilateral. E também levei isso ao conhecimento do Grupo Bertin, com o qual eu tive reunião, se não me engano, na segunda-feira. Não daria tempo de a gente reabrir a audiência pública, eu acho até que não é o caso, porque a gente fez a audiência pública, questionou-se o critério que a gente estava utilizando, nós chegamos a outro. O que não impede, depois de revisitarmos, caso os agentes não concordem. Nós não conseguimos identificar outro. O que nós havíamos proposto inicialmente, levaria um risco de glosa. Então, certamente não haveria, talvez não fosse nem o caso de não investir, mas haveria muito risco nesse cenário, em que a distribuidora faria um acordo sem saber se conseguiria o repasse ou não. Agora, ela já sabe qual é o resultado. Ela divide com o consumidor o que ela reduzir de sobrecontratação. Certo? No exemplo que o senhor deu, se ele reduz de 100, se ele está com 110% de contratação e reduz a 100, não tem mais sobrecontratação, aí não tem compartilhamento, porque zera a sobrecontratação. Então, é sempre proporcional. Se ele, por exemplo, cai de 100 para 103, a distribuidora, pela regra atual, ela ficaria sem nenhuma supercontratação, que é o que eu chamaria de consumidor, o consumidor assumiria os 3%. Mas a gente está propondo que nessas hipóteses haja um compartilhamento proporcional àquele risco. Se ele tiver 110, como ele vai ficar com 3? Isso que é a minha pergunta. Então, ele foi exatamente, na mesma proporção aqui, seria os 7% que ele tinha a mais sobre o total, que é o 10. Se 70% seria... Aí a distribuidora consegue descontratar, consegue aliviar 70% dos 7, que lhe cabe, e o consumidor 70% dos 3. 30% dos 3, desculpe. Mas lembrando, numa hipótese em que a distribuidora está com maior risco, numa hipótese de 110, acima de 106, a distribuidora está com maior risco. Então, ela consegue uma proporção maior. Numa hipótese que está em... 106 é igual, cada um descontrata um e-mail, se vai para 103. E abaixo de 106, o consumidor passa a ter uma proporção maior. Mas lembrando, se fosse o normal, ou como é hoje, via MCSD, o consumidor continua com os 3% sempre. Se a distribuidora cai de 105% para 103%, o consumidor continua com 3%. É isso que eu ia perguntar, Julião. Em qualquer um dos casos, o consumidor nunca ultrapassa os 3%. Nunca ultrapassa como? Não. Não, por exemplo. Por exemplo, o que o Nelson deu lá. O distribuidora está 110% contratado. Reduz para 103%. Aí você vai ter uma redução, ou seja, o consumidor vai ter uma redução da parcela dos 3% do consumidor e uma parcela dos 7% que cabia à distribuidora. Isso, é na proporção. O consumidor vai ter, em vez de 3%, ele vai suportar só 2,1%. Que seria esse percentual aqui. Que é 30% dos 3%. 30%. É, que na verdade é 70% dos 3%. É 70 e 30, né? Isso, nessa hipótese. Se fosse 106, que é o melhor exemplo, É o contrário, né? É, é o contrário. Não, não, eu digo 70% porque é 30% dos 3%. Aí ele fica com 70% que vai ser 2,1%. Isso. É essa a conta. Isso. Mas o melhor exemplo é o de 106. Vamos imaginar de 106 para 103. Então, o consumidor fica com 101,5 e a distribuidora fica com 1,5. Que ela ficaria com nada, ela passa a ficar com 1,5. Lembrando, na regra atual, se ela vai para um MCSD e cai de 105 para 103, só a distribuidora que elimina risco. Não vou dizer que ganha, porque, como foi mencionado, depende do PLD, mas só a distribuidora que elimina risco. E agora a gente está prevendo que na hipótese de CCR de energia nova em acordo bilateral, a eliminação de risco é sempre compartilhada na proporção de como estava o risco. Então, assim, não tem risco do consumidor ter prejuízo. Pode ser que ele... É mesmo serinho dele. Você nunca vai passar dos 3% que era o que ele tinha aqui. Isso, está sempre eliminado a 3%. Sempre vai pagar 3% de contratação, até no pior caso. Isso. Nunca ultrapassa. Não, nunca ultrapassa. Porque até eu observo o comando legal, que limita os 3%. Exatamente. Nunca ultrapassa. Ele sempre vai ganhar na... Não vai ganhar, não. Ele sempre vai eliminar risco. 3% para baixo. Aí, um ponto que foi mencionado pelo Maurício, a questão de haver um acordo sobre um CCR que tenha um preço bom. Por exemplo, alguém vem querer descontratar telespires. Aí tem uma previsão no artigo 5º da Minuta de Resolução de que a gente vai olhar o valor médio de todos os CCRs da distribuidora com o preço daquele acordo bilateral. Numa hipótese dessa, em que se quer descontratar, por exemplo, telespires, o preço de telespires é inferior ao custo médio. Então, não atende ao requisito da modificidade tarifária. No curto prazo, haveria eliminação de risco, mas no longo prazo não tem sentido permitir uma contratação dessa. Porque ele vai passar um gasto desse contrato para uma outra distribuidora. Sim. E a outra distribuidora? A gente analisa também se o cara está passando um contrato lá de R$400. Não, também analisa. Aí, ou seja, saber o limite dela para ela poder receber aquilo lá. Porque senão, você não vai comprar. Se você está descontratada, ou seja, se você tem um preço muito elevado, vai comprar um a menos cinco lá. É, também analisa. Agora, nas hipóteses... O que está acontecendo? Não, não, calma. É o seguinte, na hipótese de suspensão e de rescisão, ninguém recebe o contrato. Ah, está certo. Só está tirado. Agora, eu estou sugerindo algo que já estava na minuta inicial, e isso vai ficar claro no voto, que haja a possibilidade de transferência direta, até que a gente implemente uma necessidade energética. Mas isso já está aqui ainda não, né? Não, está no voto e na resolução. No voto e na resolução. Estou falando, na resolução está o quê? Na minuta de resolução. Aí tem o quê? Tem a previsão de que pode haver transferência direta. Sim, mas transferência, aí tem que ter esse controle. Não, aí tem que ter o controle. E haverá o controle. Agora, na suspensão e na rescisão, nenhuma distribuidora absorve o contrato. Aí só olha para a própria distribuidora. Podemos ir para o voto? Aí depois a gente segue na discussão. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 187 de 2012, opinando pela inexistência de óbito jurídico à proposta de suspensão dos CCARs ou de outros acordos bilaterais, desde que o termo aditivo firmado pelas partes e objetos de homologação pela NEL não imponha qualquer ônus ao consumidor. No voto de abertura da segunda fase da audiência pública 81, consignou-se que a proposta a ser debatida deveria contemplar a necessidade de formular arranjo que permita à distribuidora conhecer, antes da celebração do acordo, o eventual valor da glosa que será promovida para evitar o ônus ao consumidor final decorrente do acordo firmado e atentar para as seguintes diretrizes. E aí estão abaixo aquela questão de não haver aumento de custo médio, que é uma reprodução do voto anterior. Ressaltam a SRE e a SEM que a maior parte das contribuições oferecidas teve como alvo o cálculo da CVA voltado a neutralizar eventuais impactos negativos para o consumidor, o qual seria complexo e em diversos cenários apontaria para medidas inadequadas no tocante à glosa de repasse tarifário, dado não ser capaz de afastar distorções que decorrem essencialmente da imprevisibilidade do PLD em relação à tarifa média e preço de contratos individuais ao longo do tempo. À vista das contribuições, as áreas propõem que em vez de se buscar a neutralização de efeitos negativos com simulações e revisões a posteriori, seja exigido o compartilhamento com os consumidores de parte dos ganhos que forem oferidos pela empresa com a descontratação, compartilhamento esse que seria efetivado com base nos parâmetros seguintes. E aí é isso que foi aqui explicado pelo Maurício da SRE, portanto eu vou dispensar a leitura. Aqui ele é o detalhamento do compartilhamento, o que também vai na figura constante do item 7. É exatamente a figura que foi elaborada pela SRE que eu transpus aqui para o voto. Esse critério faz com que o risco referente à imprevisibilidade do PLD seja percebido pela distribuidora e pelo consumidor de maneira proporcional ao montante cujo custo lhe é atribuído. Aos consumidores se atribui o custo à sobrecontratação entre 100 e 103 e a distribuidora se atribuiu à supercontratação acima de 103. Isso é um termo novo, eu não conhecia a supercontratação. É novo, né? Foi cunhada agora. Agora, a contratação acima de 103 a gente passa a chamar de supercontratação. É interessante, que aí distingue, né? Parabéns aí pelos neologistas. Conforme fixado no artigo 11, inciso 3º da minuta, a proporcionalização utilizada no compartilhamento ocorrerá somente uma vez para os casos de redução permanente de energia contratada, rescisão contratual amigável e transferência direta de posição contratual permanente. Enquanto o acordo bilateral produzir efeitos no nível de contratação da distribuidora para os demais casos. Esse demais caso é basicamente suspensão que ela pode durar mais de um ano, eventualmente. Aí, se a suspensão durar mais de um ano, aí tem que se fazer esse procedimento de compartilhamento em mais de um reajuste tarifário. Nas outras hipóteses de rescisão e redução permanente, é uma vez só. Em apenas um reajuste. Contudo, ainda que não se tenha confirmado na minuta final de resolução a proposta inicial de GLOSA a ser promovida para evitar o ônus ao consumidor final decorrente do acordo firmado, foi estabelecida a obrigatoriedade de que a ANEL considere, na aprovação dos termos aditivos, a repercussão no acordo no custo médio de aquisição de energia pela distribuidora a partir dos seguintes critérios. É o preço da energia associada ao CCR envolvido na conta bilateral, o valor médio de todos os CCRs da distribuidora e o nível de cobertura contratual estimado considerando os efeitos do acordo bilateral. Então, aí é basicamente como a minuta versa a respeito do compartilhamento que já foi lá ilustrado na figura feita pela SRE. Previram-se ainda os tipos de acordos bilaterais passíveis de aprovação pela ANEL, os vendedores elegíveis à operação, as hipóteses de reconhecimento de disposição involuntária e a possibilidade de alteração do período de suprimentos do CCR reconforme sintetizado na tabela abaixo. E aí tem cada modalidade de acordo, postergação do início do período de suprimento, suspensão, redução, rescisão contra o atróleo, transferência direta, a indicação de quais são os vendedores elegíveis, tudo isso está na norma. Nós só reconhecemos exposição involuntária para a hipótese de postergação do início de suprimento em razão de atraso na linha de transmissão, por isso que nessa tabela está indicado que reconhece exposição involuntária no primeiro exemplo. Nos demais está indicado que nós não reconhecemos exposição involuntária, dado que o acordo é voluntário. Então, no item 2 é que eu menciono que a única hipótese de reconhecimento de exposição involuntária é a postergação destinada a promover concatenação com o início de operação da instalação de transmissão necessária ao escoamento da energia. Entre as demais previsões da minuta, cumpre ressaltar a necessidade de que o acordo seja submetido à aprovação da ANEL e formalizado em termo aditivo ao CCR, a circunstância de que o acordo de rescisão amigável não poderá produzir efeitos negativos relevantes na disponibilidade de garantia física do sistema motor ligado e na operação energética do INS, a necessidade no caso de rescisão contra o ator amigável a ANEL atestar de forma a impedir que o acordo seja celebrado por usinas em condições ou prestes a entrar em operação comercial aqui é para evitar que haja jogo uma usina que está pronta já poderia entrar e faz um acordo desse para vender mais caro no spot por exemplo e não ter que alocar essa energia ao CCR sim, sim é difícil a gente definir vamos imaginar que seja 3, 2, 1 mês isso vai ser uma análise de sensibilidade nossa então aqui não fica não tem esse detalhamento não sei nem se seria possível a gente tentar na norma contemplar essas coisas deve ser sensibilidade de caso a caso mesmo e a previsão de que os acordos bilaterais apresentados a ANEL antes da publicação da resolução produziram efeitos retroativos à data de assinatura caso sejam representados pelas partes interessadas no prazo de 20 dias e desde que aprovados pela agência em relação a minuta proposta pelas áreas cumpre restabelecer a previsão constante da minuta submetida à segunda fase da audiência segundo a qual até a aprovação da sistemática do mecanismo de compensação de sobras e déficits aplicável a CCR de energia nova poderá haver acordo de transferência direta de posição contratual entre distribuidoras as áreas técnicas argumentam que a transferência direta de posição contratual entre distribuidoras configura espécie de mecanismo de compensação de sobras e déficits aplicável a CCR de energia nova cujo processo de regulamentação encontra-se em andamento por não estar implementado o mecanismo as áreas defendem que os acordos de transferência direta de posição contratual devem ficar restritos aos casos que surgiram no decorrer da audiência pública que dizem respeito a duas situações específicas distribuidoras impossibilitadas de receber fisicamente a energia de CCR devido ao atraso na interligação sistema interligado e distribuidoras que tem aumento de montantes contratados por efeito de determinação da ANEL aqui os exemplos foram da Manaus Energia da Amazonas que não teria como receber energia e também teve um outro caso da CEIA que nós descontratamos e alocamos para as demais distribuidoras uma vez que a CEIA não conseguiu adesão a CCR ocorre que assim como surgiram no curso da audiência pública casos cuja solução passou pela transferência direta de posição contratual outros poderão surgir até que a agência aprova a disciplina aplicável ao MCSD de energia nova com efeito a figura desconveniente oportuna autorizar até a normatização do MCSD de energia nova acordos bilaterais de transferência direta de posição contratual os quais observarão os mesmos critérios e condições dos demais acordos aqui um exemplo que já vem à mente além dos dois que nós já julgamos é o da CEMAT a CEMAT hoje se for possível a transferência direta ela consegue eliminar toda a sobrecontratação de energia que nós sabemos que em 2013 pode chegar a 70% então há casos então há casos em que a transferência direta pode ser benéfica então não faz sentido a gente não permitir e aguardar o MCSD o melhor é permitir tal qual já fizemos e quando houver o MCSD isso cai então isso está previsto na norma que essa é uma disposição que eu estou propondo tal qual nós já propusemos na abertura da segunda fase da audiência disposto e considerando que consta do processo em tela voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa a qual estabelece critérios e condições para a celebração de acordo bilateral entre partes signatárias de CSR de energia nova é o voto tem discussão qual é imagino que isso seja uma matéria que tem uma urgência muito grande qual é exatamente a urgência desse regulamento doutor meu o grupo Bertin tem uma liminar que nos impede de promover a revogação das usinas do A-3 enquanto a gente não julgar e não é nem só a P-81 enquanto a gente não julgar o pedido deles de suspensão de CSR que eles fizeram em outubro de 2011 então a urgência é essa que eles estão hoje pendurados no liminar que nos impede de promover a revogação das outorgas do A-3 de 2008 a urgência é tão somente essa tirando o fato de que eu não diria nem que é urgente doutor meu que nós começamos essa audiência pública no final de 2011 já fizemos uma fase de audiência e já é a segunda então assim eu não diria que houve um assodamento na conclusão do assunto não o que existe é uma eu não estou nem dizendo isso mas que de fato eu eu particularmente preferiria ter tido a oportunidade de discutir no fechamento porque até eu achei interessante que o representante colocou que uma boa parte das contribuições é na direção de pleitear critérios mais claros e objetivos eu tenho que a gente não consegue atingir esses objetivos pelo menos na minha compreensão mas é um assunto complexo tem efeitos importantes eu não estou eu estou fazendo a pergunta em função disso na verdade essa proposta que me pareceu interessante mas foi uma proposta alternativa que surgiu no fechamento da discussão em função das contribuições da audiência pública e eu estou perguntando então somente por isso entendeu porque realmente na minha maneira de ver o assunto que em condições normais seria bom que fizéssemos uma discussão de uma reunião técnica mas não tendo sido possível não acho também assim não tem maior desconforto não se é uma percepção da diretoria como um todo eu não me incomodo em tirar de pauta a grande diferença em relação ao que já foi discutido anteriormente foi esse critério do compartilhamento que eu cuidei de externar os diretores em reunião não houve uma apresentação por parte da área técnica mas eu externei a todos isso mas se houver uma percepção do colegiado de que é necessário um aprofundamento em torno disso eu tiro de pauta sem problema não sei se aí os outros diretores podem falar mas eu certamente você o próprio Edivaldo o André o Nelson já disse eu estou mais na categoria do Nelson está certo quer dizer essa questão tem um eu pessoalmente não consegui fazer me interar do assunto no nível que eu gostaria mas isso é um problema meu é uma restrição uma limitação minha está certo se os demais diretores tiver um nível de conforso maior eu não me incomodo também não manter eu confesso que eu estou muito inseguro também tem muita muita novidade eu estava me dando ali até na resolução mesmo aqui por exemplo lá na apresentação vocês botaram que aqueles acordos são aprovados por um despacho da 100 SRE na resolução não está isso que está amarrado isso aqui não isso é eu não acatei como na resolução eu fiz essa exclusão como isso não estava na resolução original eu não cuidei de tratar disso no voto porque não é uma e na resolução não fica amarrado isso vai ter que ser uma deliberação da diretoria a linha que eu levo é a seguinte assim como a gente faz hoje a gente faz aprovação de alteração de cronograma alteração da data de início de suprimento de contratos regulados como SERE e CCR então por essa razão eu acho que esse tipo de assunto também deve passar por deliberação da diretoria até que a gente tem uma percepção diferente mas por hora eu não acato essa recomendação como na minuta que foi a audiência isso também não estava previsto eu não cuidei de tratar disso no voto quer dizer qualquer acordo dessa natureza que trata aqui ele seria objeto de homologação de aprovação pela diretoria sim no segundo momento eventualmente poderia haver uma delegação mas nesse momento quer dizer aqui está cuidando de dizer a regra geral antecipar qual vamos dizer assim a linha que seria empregada nessa análise da aprovação do acordo mas ainda assim cada acordo tem que ser previamente aprovado para ele ter eficácia pela diretoria é isso é isso está previsto não fala que é diretoria mas fala que precisa da aprovação mas aí como não há delegação é a diretoria que aprova outra questão que me preocupa muito é a questão de garantia de suprimento eu acho que não dá para julgar para a ANEL essa análise eu acho que é o seguinte como a gente tem hoje um comitê de monitoramento que acompanha isso tudo simula todas as situações envolve todos os agentes principais a própria ANEL a ANS ministério e tudo que diz está bom define lá quer dizer homologa todas as decisões em termos da fiscalização da ANEL junto lá no DMSE a respeito de data prevista de entrada de usinas de tudo e diz para a ANS então a ANS agora roda e simula em cima desses parâmetros eu achava que a gente tinha que julgar isso para ser tá bom vai ter um um ato do CMSE dizendo o seguinte isso não causa risco para o sistema a entrada dessas usinas acho que tem alguns aspectos desses que eu achava que era eu tenho duas observações a primeira é a seguinte isso foi feito agora recentemente pela SRG no caso da rescisão amigável que nós aceitamos de quatro usinas nós aceitamos em tese a SRG fez essa análise o que a SRG fez foi consultar a ANS e aí diante da consulta da ANS a SRG fez sua própria formulação o segundo ponto é o seguinte eu não sei se a gente poderia em resolução prever uma atribuição do CMSE e aí o terceiro ponto esses casos ocorrem quando a usina já está atrasada então não é o nosso acordo que leva ao fato da usina não entrar no momento previsto não é o acordo que produziu isso nós vamos acabar com o contrato ou seja isso tem repercussões maiores ou seja, você tem contrato eu vou estar aceitando que ele agora vai deixar de existir aquela usina não, não é isso a usina não deixa de existir uma está atrasada uma pode ser um acordo ou seja o cara vai acabar com o contrato entre o gerador e o esses aí uma rescisão amigável vai rescindir os contratos e o cara não vai construir a usina ele não vai rescindir o contrato metade das distribuidoras e ficar sem contrato e construir a usina eu digo assim não vai acabar a usina porque não existe a hipótese de uma usina existente fazer isso não, não é existente eu falo daquelas que estão previstas não, é uma usina que está prevista aí pode haver isso a ideia é que a SRG ouça o ONS e a gente faça essa análise dentro da ANEL não sei se é bom puxar isso para nós não não, pode ser a gente pode prever isso que eu ouvi do CMSE o problema é que a gente vai estar prevendo uma atribuição do CMSE mas isso também não chega a ser um problema a gente prevê isso eu imagino que o ONS ao ser consultado ele não vai se manifestar se ele garantia de suprimento se ele ter eu digo assim se ele não tiver sei lá o suporte o respaldo do CMSE será que ele pode fazer? eu quero dizer que de uma maneira indireta talvez essa análise já ela já de alguma forma ela está posta porque como nós ouvimos o ONS o ONS certamente naquilo que que ele tiver dúvidas se deve ele não responde pela garantia de suprimento futuro ele só é dentro das condições de operação em 3 anos ele olha isso aqui quer dizer o reflexo disso aí tudo aí tem que envolver planejamento tem que envolver tudo que não é nosso pode prever que na hipótese de rescisão será ouvido o o o consultado o CMSE a gente prevê isso para hipótese de rescisão acho que para as demais não precisa ter essa essa oitiva eu entendi que a a norma tem todas as precauções para não não repassar custo para o consumidor aliás pelo que eu vi como nós estamos falando de sobrecontratação nunca de casos em que a distribuidora ele seja contratado de 100 para baixo então o que está se discutindo é a chance de o consumidor ganhar menos porque acima de 100 se o PRD tiver alto o consumidor ganha um preço alto até 3% se o PRD tiver baixo ganha menos por isso que eu acho que a discussão é se o consumidor ganhar mais ou menos isso de maneira geral para todos os contratos porque se não se não estávamos discutindo a hipótese para adotar isso se a empresa está subcontratada então para o consumidor daquela distribuidora ganhar mais ou ganhar menos só uma correção se tiver entre 100 e 103 ele pode ganhar mais mas ele pode perder também sim os dois caras porque se o PRD estiver abaixo do custo médio da distribuidora ele perde não, não, calma é, tudo bem o caso atrativo agora compara isso com o preço do contrato no caso é o mix da distribuidora o que se propõe é que o contrato que vai ser objeto do acordo bilateral ele deve estar abaixo do custo médio do mix que se não é o consumidor não, acima se ele estiver abaixo não se permite isso, estou dizendo se analisa isso aí como se analisa se esse preço vai estar abaixo do mix e se estiver abaixo não vai ser aprovado o plano então eu acho que dificilmente teria perda para o consumidor exceto se a energia que vai ser contratada para substituir esse contrato aí pelos outros foi muito elevado aí o da distribuidora não perde mas os outros podem perder daí que vem essa preocupação de se tem sobrecontratação e a geral é porque aquela usina ela pode ser desnecessária o problema é que essa sobrecontratação pode ser no universo muito pequeno da distribuidora das distribuidoras e a usina ser necessária de maneira global daí eu acho que faz sentido sim ouvir alguém sobre a segurança do abastecimento ou não mas no geral acho que se há sobrecontratação é porque aquela usina ela tem e o preço é caro porque esse teste vai ser feito ela tem grande chance de ser uma usina necessária e o que significa que pode ser contratada uma outra um pouquinho mais adiante eu acho que essas precauções estão todas aí talvez aí o Romeu já alertou o grande isso a gente não consegue fazer da maneira mais simples é que não ficou simples ficou muito complicado o entendimento mas talvez não tivesse outro jeito mas lembro que logo depois do racionamento de 2002 as distribuidoras ficaram sobrecontratadas no acordo geral do setor elétrico as usinas se comprometeram a recomprar a energia da sobrecontratação chamou de recompra aí não é o caso de recomprar e sim de extinguir o contrato nesse caso no caso o governo foi fixar tudo bem faz isso mas o limite de repasse para o consumidor é tanto fixou o preço dessa recompra que naquela época foi o menor valor entre os contratos iniciais existentes que foi 72 reais por megóte hora eu acho que a alternativa de alocar o risco por montante que é o que foi feito acho que é razoável mas podia também ser uma coisa bem assim faz o que quiser mas o limite de exposição do consumidor é o menor valor dos contratos regulados acho que resolveria da maneira da mesma maneira da maneira mais sim mas acho que pelo montante data que ninguém sabe o que vai acontecer é como se a gente estivesse colocando uma trava no PLD que hoje seria em torno de 90 e poucos seria o valor da exposição para o consumidor mas acho que do jeito que foi feito foi construído também resolve ficam essas pendências de como fazer saber quem é que acho que o NS então a resolução fala o NS o NS vai ouvir o CMSE isso torna o processo moroso eu não entendi essa discussão que vocês fizeram como é que analisa ou seja quando o PLD está mais alto ou mais baixo quando o consumidor ganha e perde como é que você falou que estava meio dado para o consumidor não perder não é que é o seguinte o consumidor suporta esse custo de sobrecontratação de até 3% ok não assim sobre sobre agora é sobre não é sobre esse é sobre tem uma hipótese dele ganhar com isso porque esses 3% eles são liquidados a PLD pela distribuidora se o PLD estiver muito alto se o PLD está mais alto do que o custo médio de compra de energia da distribuidora o consumidor ganha ganha com essa não é algo que se deseje não é algo que o modelo busque mas ele ganha por isso que o Maurício teve cuidado de dizer que aqui não significa eliminar ganho ou perda significa eliminar risco o consumidor passa a distribuidora e o consumidor eliminam risco e compartilham essa eliminação de risco então de fato o consumidor pode ganhar com a sobrecontratação de 3% que ele suporta mas é um risco ele também perde se pegar um histórico o histórico de PLD é baixo na fórmula ou seja ele também então se diminui como você falou diminui o risco mesmo então ele pode ter uma época que ele pode estar ganhando até porque ele pode estar perdendo com essa fórmula que a gente colocou aqui é isso regra geral ele perde sobre essa perspectiva que o PLD é mais baixo como regra geral do que o custo da energia dos 3% por isso que eu acho que a norma reduz essa perda do consumidor dado que reduz o montante abaixo dos 3% por isso que eu acho que foi bem mitigado essa eu até tive a compreensão de que de fato a questão de mitigar o risco de enfim de ônus para o consumidor de um modo geral eu acho até que ele está bem endereçado essa questão da segurança do abastecimento que eu talvez essa preocupação que o Nelson colocou ainda que possa por uma via indireta chegar ao CMC mas formalmente hoje ele é o responsável não é isso? então eu acho que ouvi-lo parece ser importante mesmo que isso significa eventualmente uma tem que ser segurança tempo a mais porque aqui estamos falando das duas coisas em essência não onerar o consumidor aquilo pode ser uma escolha dos agentes envolvidos e a questão da segurança do abastecimento basicamente esses dois pontos precisam estar bem tratados o artigo 4º inclusive diz como é que a gente vai olhar essa questão da segurança do abastecimento aí a questão só de determinar que seja ouvido o CMC ainda que leve esse tempo que exige um pouco mais de tempo isso não é um problema lembrando só uma hipótese ainda na questão do risco e como o consumidor também tem a possibilidade de ganhar o que vai nortear a proteção do consumidor é o próprio interesse da distribuidora que se num cenário de PLD alto a distribuidora ganha naquilo que está aparecendo os 103% então ela dificilmente vai fazer o acordo e ao não fazer o acordo pelo fato que o PLD está alto ela protege o consumidor que vai perceber o valor do PLD até os 3% acima disso é dela então a própria racionalidade econômica da distribuidora já protege o consumidor esse ponto eu achei interessante porque de fato a lógica de que a distribuidora seja próximo de ser indiferente porque repassa para o consumidor não é uma boa lógica definitivamente quando a gente fala que não é gerenciável pela distribuidora claro que é em alguma medida sempre foi a compra de energia tanto é que o mix de compra é muito variado de empresa para empresa que em tese tem as mesmas condições de acesso a compra de energia tem pequenas mesmo que nós já tanto discutimos aqui que tem aí sim alternativa de compra de energia às vezes não busca alternativa que leva o menor preço poderia gerenciar melhor enfim então eu concordo eu acho assim que esse ponto de realmente não ser indiferente o consumidor andar junto com a distribuidora nessa questão eu achei que foi uma medida bem interessante por isso que eu estou falando essa parte de mitigar um eventual ônus para o consumidor eu até acho que ela está assim compreendi que ela está bem tratada mesmo como tem o compartilhamento também acontece isso a distribuidora está ao lado do consumidor se o PLD estiver baixo os dois estão perdendo então a distribuidora vai cuidar de fazer uma conta se o PLD estiver alto ela não tem interesse em fazer então ela está do mesmo lado do consumidor nesse caso com essa proposta de compartilhamento a outra proposta que tinha ido levaria a um cenário de incerteza com uma possível glosa no momento do reajuste aí certamente seria um elemento de desestímulo ou de dissuasão de acordo dessa natureza um grau de incerteza associado muito grande quando a gente aprova que ainda tem um negócio de dois, três dias que a gente pode rever a resolução fazer esses ajustes assim esse negócio que você botou do CMSS como é que é não tem 48 horas na norma pode até ter mais tempo agora se houver uma alteração muito grande aí eu submeto de novo a norma está aí o que eu estou propondo uma alteração essa questão do CMSS é fácil de colocar depois eu submeto novamente aos diretores qualquer outra alteração que você queira fazer mais grave vai exigir uma aqui tem um elemento que é o seguinte possivelmente nos próximos dias a gente tem um novo modelo de contratação de energia vamos dizer assim com a alocação isso aqui até antecipa algumas coisas isso com a alocação de cotas aos consumidores vamos imaginar que seja um cenário desse haverá distribuidoras sobrecontratadas e pelo mecanismo hoje existente elas irão ao próximo MCSD descontratando energia existente que é algo ruim a gente já viu que é ruim então ter esse mecanismo logo que possibilita eliminação de sobre ou supercontratação via CCR de energia nova é bom é bom para o consumidor a questão era só definir como é que ia ser esse critério de de glosa que não é mais glosa para fazer um compartilhamento mas você entende que essa questão de ouvir o CMSS já poderia ser incorporado ou não? você acha que ainda já não é o caso de só de incorporar coloco no artigo 4º a ser realizada pela ANEL com oitiva do ONS e do CMSS isso sem problema você bota o CMSS e já inclui o ONS que você botar porque eles vão pedir para simular e tudo e submeter lá no CMSS é porque eles botam no ato de reunião lá o único risco é o CMS não gostar que a ANEL está criando atribuição para ele mas isso a gente conversa e resolve acho que vai gostar porque não tem responsabilidade ele fica ressentido de não ter mais acho que isso aí não tem problema eu acho não tem não tem atribuição dele depois eles vão reclamar porque a gente está tirando vai botar risco tá bom eu vou sugerir doutor Nelson que ele seja ouvido então na rescisão que é essa hipótese em que a usina não sai do papel ok e aí a gente pode botar na suspensão também que é a suspensão quanto é atraso de transmissão né não a suspensão pode ser no caso da usina está atrasada tá a suspensão atrelada a transmissão isso é o que eu fiquei em dúvida eu estava lendo aqui na resolução que aí num inciso aqui cadê onde que está bota essa essa visão só da questão da transmissão e distribuição cadê onde que está o negócio a questão da transmissão é que a gente só reconhece a exposição involuntária na hipótese em que a suspensão tem por objetivo estabelecer a concatenação entre a data de início da usina e a data da transmissão ok mas a suspensão pode ocorrer também em outras e ajuste contrário igual que nós já temos feito isso aí nessa hipótese restabelece-se o início da contagem do contrato de compra e venda e reconhece a exposição involuntária mas pode ter suspensão também razão do mero atraso da usina aí é que é o que foi inclusive que motivou e essa realmente tem que ser bem restritiva então essa aí é aí não tem exposição involuntária e também não tem restabelecimento do início do contrato é o que a gente pode fazer é que seja ouvido no caso concreto mas isso aí cadê qual que é qual que é o artigo você já decorou já o artigo que tem esse negócio da suspensão da suspensão vamos lá tem ela no artigo 6º em si segundo tá e aí está previsto no parágrafo 2º do artigo 6º mas aí exatamente no parágrafo é isso que eu estava querendo achar aqui eu vi aqui que primeiro é aquele a situação de acordo ela está mais aí prevista no inciso não primeiro não o parágrafo 2º diz que não vai ter exposição involuntária nessa hipótese ok o parágrafo 3º diz que também nessa hipótese não se restabelece o período de suprimento do contrato calma que você já sabe o decoro eu fico confuso ah não desculpa você já decorou esse negócio tudo aí nós teríamos com isso para você perguntar distribuidor mandando de acordo bilateral ok devem 4 a distribuição de acordo bilateral que tem um modelo previsto nos 3 se eu tenho para suprimento vai começar a ser lateral não é um outro lugar que eu ligo suspensão temporária aqui né no artigo 7º com acordo bilateral de postegação do início do suprimento esse é aquele mais tradicional que é o atraso de transmissão e distribuição do firmador de vendedor com a feira respaldo do contrato não se encontra em operação comercial em razão de atraso de operação comercial de tração de uso no âmbito de transmissão e distribuição necessário para escoamento que é aquele que a gente tem jamais deliberado no oitavo que esse aí que eu esse aqui é o que se fala que é o geral é uma coisa bilateral de suspensão temporária no período de suprimentos a CAR de energia nova poderá envolver agente de vendedor cujo usina que oferece respaldo físico o contrato esteja com obras em andamento como testado pela Nelson mas aqui está muito geral ele teria que ser mais restritivo que condições que nós vamos provar isso não colocaria isso na resolução? as condições são as condições todas que estão para antes dele porque primeiro a gente prevê as condições gerais que é o risco de abastecimento o não avião de custo médio tudo isso é aplicável a todas as modalidades de acordo bilateral aqui a gente só está detalhando cada uma delas e definindo quais são os vendedores elegíveis a celebrar os acordos bilaterais mas as condições são todas que estão assim mas acho que no mínimo já teria que ter um sinal aqui que para mim o elegível aqui é só aquele que a gente reconhece que o motivo do atraso também é ou seja porque eu estou livrando o custo para esse agente aqui o cara está deixando de risco pelo menos de comprar energia no mercado de curto prazo tudo que eu estou suspendendo o contrato dele é aquele cenário ele está livrando ele de risco mas se o PLD estiver baixo o consumidor e a distribuidora também estão tendo um custo em razão disso aí é uma hipótese em que ele vai ser beneficiado mas o sistema também vai ser o elemento fundamental da contratação nossa é garantir o suprimento eu quero que a usina entre nas datas pactuadas então não me interessa suspender um contrato com o CARE e aliviar um agente que esteja tudo atrasado por absoluta culpa dele mas aí por isso ouvi o INS também nessa hipótese que a gente não tem risco com a garantia de suprimento o contrato está trazendo ônus tanto a distribuidora quanto ao consumidor e também ao agente então aí há uma convergência de interesse para que esse contrato seja suspenso aí nessa hipótese ocorre então lembrando nunca é impositivo isso é sempre a distribuidora tem o interesse porque está tendo previsto logo o consumidor também tem o desafio é desculpa eu ia só comentar que o desafio é conjugar essa questão como você colocou e assegurar de que a regra de fato ela garante isso quer dizer se tem um ganha-ganha para todo mundo por que não fazer mas a preocupação é exatamente essa quer dizer a regra que posta ela está assegurando que haverá esse equilíbrio nessa análise mas eu acho que não pode ser só entre os dois por isso que é minha preocupação dos quatro pilares que eu comento é isso porque pode ser já teve algumas compras aí que o pessoal falou assim qual o motivo que essa distribuidora declarou essa necessidade de energia é que ela não tem necessidade de energia não tem um erro digamos brutal de uma distribuidora e o agente atrasou por sua absoluta responsabilidade com as obras todas atrasadas aí a distribuidora foi lá pô eu vou aliviar ao meu lado aqui que eu errei contratei mal pra caramba não foi nem questão aqui tem época igual agora por exemplo que é um negócio quase que geral de queda de mercado crise econômica tudo que a gente avalia isso num contexto geral mas não estou especifico então vou descontratar isso aqui que alivia pro meu lado aqui e alivia por um gerador que está devendo a gente está autuando isso então era ter esse tipo de análise mas como tudo tem que ser aprovado também pela gente e esse caso você falou também o risco de sistema que também constaria o CMSE que iria no mesmo aspecto exatamente aqui tudo está endereçado então a gente vai sempre tem que ter uma hipótese em que todo o sistema ganha inclusive o agente gerador senão ele não propõe a suspensão mas se o agente gerador ele vai ganhar a distribuidora ganha logo o consumidor também ganha pela regra aposta e se não há risco a garantia de suprimento a gente faz porque eu sugiro que a gente faça também para a suspensão e não só para a rescisão que num cenário como o senhor menciona em que a energia dele é necessária o caminho não é a suspensão o caminho é a revogação com a execução da garantia porque ele causou um prejuízo ao sistema ao não ter aquela energia então a gente não suspende a gente caça mas num cenário em que ela não é necessária a gente pode fazer a suspensão e aí lembrando mais um ponto se o atraso for superior a um ano do agente ele já morre em razão do que está previsto nos últimos editais porque com o atraso superior a um ano em relação a qualquer marco do seu cronograma isso leva a caçação da outorga então não há que se falar em suspensão então a suspensão é para prazos curtos mas ainda assim eu acho que vale ouvir o CMSE se o CMSE fala não, essa suspensão por dois meses que seja ela causa uma ausência para o sistema aí a gente executa porque teve um prejuízo a gente não faz a suspensão preocupar que realmente esse nosso como a gente deve ter uma dependência muito grande de hídrica os nossos têm muito nervosos eu lembro quando nós deliberamos no início do ano lá as questões da quesatrasa da quesatérmica do nordeste lá e todo mundo estava eu estava extremamente confortável que nós analisamos exatamente dessa ótica é bom para todo mundo porque o cara não está tendo que pagar antecipado a energia que não está precisando aí para de chover no mês de fevereiro março final de março já estava com o PLD alto ou seja já muda é muito rápido e aí o que aconteceu no caso concreto que o senhor menciona as distribuidoras tinham feito em outubro de 2011 o acordo de suspensão com o grupo Bertin chegou em março quando o PLD subiu não tiveram mais interesse porque o PLD estava alto então elas começaram a ganhar e deixaram de fora por isso o grupo Bertin não conseguiu cumprir a obrigação de recompolar-se e recebeu a aplicação lá da 437 e perdeu os contratos então aqui a distribuidora protegia o consumidor no cenário desse o PLD está alto e o consumidor estão ganhando ela não faz isso foi o que aconteceu então a racionalidade dela protege o consumidor e como você falou que por mais prevista que estejam essas condições de para tanto suspender como rescindir o contrato ele depende de uma análise de uma aprovação da ANEL que é evidente que ela vai ampliar vamos dizer assim a sua preocupação dependendo do cenário com cada ponto desses quer dizer então a distribuidora evidentemente o gerador não tem garantia de homologação eu digo assim cumprida essas condições aí é que eu também não entendi bem porque tem uma sutil diferença entre homologar e aprovar juridicamente não tem? ou não? tem é doutrinária a homologação ela então somente atesta algumas condições atestadas as condições você homologa na aprovação a um elemento de discricionalidade aqui não há esse elemento mas aqui é aprovação aqui é aprovação toda a curva lateral de CERNG9 isso que eu vi gostei de dizer que o trato artigo 6 deve ser submetido pelas partes signatárias para a prévia aprovação da ANEL não tem pegadinha jurídica aqui não eu não esperava outra coisa que não isso eu estou só perguntando que eu não atentei para que estava aprovação e não homologação mas essa distinção ela é meramente doutrinária e como existe para eliminar a discussão alguém vai dizer não, cumprir tudo tem que ser homologado então a gente prevê a aprovação embora seja meramente doutrinária mas eu lembro que a ANEL já enfrentou lá no começo essa discussão e não foi assim tão fácil de vencer não, não porque como é doutrinária e tem muita gente que se move muita gente que se move pela doutrina até mais do que pelos dizem os tribunais do que diz a própria lei isso é um vício de tradição jurídica nossa então vamos observar a doutrina e utilizamos o termo aprovação senhores tem o conforto aí de dois dias aí de fazer esse esforço aí já ajustar algumas coisinhas que tem que a direção está boa não é um negócio legal estou de volta houve uma definição da diretoria de uma força tarefa para que a gente preenchesse todas aquelas exigências judiciais para que pudéssemos caçar as outorgas então um cenário de clareza para as distribuidoras cujos leilões se avizinham e nesse cenário de força tarefa eu pautei todos os casos que estavam em minha relatoria todos sem exceção e esse aqui era um deles então ainda que e cuidei de conversar com os diretores de fato faltou uma reunião técnica mas mais uma vez eu me disponho se foi o caso a fazê-la não de minha parte até que eu fiz o comentário eu acho que a própria discussão aqui permitiu um aprofundamento maior do que a minha percepção inicial porque realmente pela apresentação técnica eu não tinha ainda tido a compreensão completa mas acho que complementou de minha parte de maneira importante claro que nesse prazo aí a gente eu por exemplo não tive também a oportunidade de ler a resolução proposta e a gente faz a leitura e se tiver alguma observação a gente se incorpora é isso que o Julião falou se for uma coisa já está dentro do espírito aqui normal a gente ajusta na resolução até as questões que nós já discutimos aqui já consensamos se tiver alguma outra coisa aí sim a gente volta aqui só faz um adendozinho né for doutor Edvaldo tranquilo então submeto a aprovação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator só falta achar o lugar do voto aqui bom, a doutora então decidiu por aprovar a minuto de resolução anexo que estabelece critérios e condições para a celebração de um acordo bilateral entre o par signatário CCAR de energia nova